Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso canal. É um benefício diferenciado, é um benefício que ele traz, sim, muitas vantagens, tá? Ele tem aí alguns requisitos que você deve saber, tá? Existem perguntas que fazem, né? Nós estamos falando do auxílio-acidente, né? Conhecido como auxílio-acidentário, o B91, e tá cheio de dúvidas as pessoas me perguntando, né? Quando o auxílio-acidente, por exemplo, vira aposentadoria, qual é o valor mensal? Quem recebe o auxílio-acidente conta como tempo de contribuição? É possível receber dois auxílios, né? O que faz perder o auxílio? O auxílio-acidente, quem tem, né? Tá recebendo, pode trabalhar na mesma função? É perguntas, assim, que é cruciais, e nós vamos responder tudo aqui. Quem recebe o auxílio-acidente pode se aposentar por invalidez? Esse tipo de pergunta nós recebemos aqui no canal constantemente, tá? E o INSS vai vir com tudo pra cima desse benefício. Inclusive agora, com o aumento que teve, né? Do salário mínimo, né? Que foi de R$1.320 para R$1.412. Será que vai ser reajustado também o auxílio-acidente? Quem recebe o auxílio-acidente vai ter perícia esse ano aqui para o auxílio-acidente? Então, presta atenção nesse vídeo, tá? Quem recebe o auxílio-acidente vai ter reajuste? O pagamento do auxílio-acidente é feito a partir do dia seguinte ao término do auxílio-doença, né? Quando houver, olha aí, ó. Mas se não tiver recebido o auxílio-doença, o auxílio-acidente será pago a partir da data da solicitação no INSS. O valor do benefício tem reajuste anual, olha, respondendo a pergunta. Conforme decisão do governo federal. Vocês viram, então, o auxílio-acidente, ele acontece, ele passa a contar a partir da data. Por exemplo, você que recebe auxílio-doença vai receber o auxílio-acidente, você tem alta do auxílio-acidente e já começa a contar a partir daquela data o recebimento desse auxílio, tá? Agora, quem não tiver de auxílio, por exemplo, doença, né? E vai direto receber o auxílio-acidente, por quê? Porque teve uma redução na sua capacidade, esse já começa a contar a partir do dia da data da solicitação, tá? Quem tem direito a receber o auxílio-acidente em 2024? Olha aí, pessoal. Tem direito a concessão do auxílio-acidente o empregado rural, urbano ou doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial. Agora, quem não tem direito, tá? Não tem direito ao recebimento desse benefício o contribuinte individual e o facultativo, tá? É aquele que contribui individualmente por carnezinho ou facultativo. O que diz a lei, olha, essa lei é muito importante todo mundo saber, tá? A lei nº 9.528, de 1997. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, né? Isso tem muita paridade com o auxílio-doença, né? Resultar em sequela que implique na redução da capacidade para o trabalho habitual que exercia. No auxílio-doença, veja bem, implica a redução temporária. No auxílio-acidente, não. No auxílio-acidente é uma redução permanente, tá? Mas não é para a aposentadoria por invalidez, porque a pessoa continua apta a trabalhar. Mas ela teve uma redução na sua capacidade. Olha como esse benefício, ele é diferenciado, pessoal. Até quando você pode receber o auxílio-acidente, né? Diferentemente do auxílio-doença, né? O auxílio-doença acidentário permite que o segurado continue, né? O auxílio-acidente, né? Ele permite que o segurado continue trabalhando e recebendo o salário normalmente. Pois esse auxílio, ele é uma indenização. Quando o segurado consegue o benefício, ele é pago durante toda a vida. E só cessa em alguns casos específicos que nós vamos detalhar mais para frente, tá? Qual é o novo valor do auxílio-acidente? Bom, em média é 50%, tá? Do benefício que você recebia. Agora, veja bem. Me falaram uma vez, ah, mas quem recebe salário mínimo, então vai receber metade. Não é, não entra aí salário mínimo, tá, pessoal? Não entra, porque ele não é um benefício de pagamento. É claro que na Constituição, tá? Que ninguém pode receber menos que um salário mínimo. Mas é aí que entra a diferença. Esse benefício, ele é indenizatório. Então, pode sim ser pago a metade de um salário mínimo. Tá bom? Então, vamos lá. Qual é o reajuste do auxílio-acidente? Bom, o menor valor que você poderá receber a título de auxílio-acidente corresponde a metade de um salário mínimo, que nós acabamos de falar, né? Que agora em 2024, ele é R$ 1.412,00. Nesse caso, a correção vai acompanhar o salário mínimo nacional, tá? Quando o auxílio-acidente vira aposentadoria? Agora, preste atenção, aí tem muita gente que recebe o auxílio-acidente. Quer saber se um dia vai poder se aposentar? O auxílio-acidente, ele não se converte em aposentadoria, tá? Nem conta como tempo de contribuição. Ficou bem claro isso, né? O benefício será transformado em aposentadoria somente se o segurário preencher os requisitos para aposentar, por exemplo, por idade e tempo de contribuição. Então, você não converte o auxílio-acidente em aposentadoria. Para você se aposentar, você que recebe o auxílio-acidente, você tem que estar dentro daquela faixa de transição, principalmente depois da reforma da Previdência, né? Que tem que ter idade e tempo de contribuição. Qual é o valor mensal do auxílio-acidente? Nós já falamos, né? É 50% do benefício, por exemplo, do auxílio-doença que você está recebendo. E isso está na Lei nº 8.213, de 1991, tá? Quem recebe auxílio-acidente, conta como tempo de contribuição? Não conta, pessoal. O STJ teve o entendimento que, como é um benefício indenizatório, o período que o segurado está em gozo desse benefício, ele não pode ser considerado como contribuição. Pode receber dois auxílios-acidente? Olha aí, ó. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é bem clara no sentido que é possível acumular auxílio-acidente com aposentadoria. Agora, tem um porém aqui. Desde que ambos os benefícios sejam anteriores àquela lei que nós falamos no início, a Lei nº 9.528, de 1997, que vetou a acumulação do auxílio-acidente com aposentadoria. Então, a partir da data da lei que foi promulgada em 10 de dezembro de 1997, essa Lei nº 9.528, você não pode mais transformar, no caso aí, né? Fazer o auxílio-acidente com aposentadoria, receber os dois juntas, não ser que seja anterior à lei. O segurado que recebe o auxílio-acidente, ele tem o valor mensal do benefício integrado ao salário de contribuições para fins de cálculo, tá? Para aposentadoria. Isso é muito importante saber. Quando não for possível, acumulação, tá? Isso também conforme previsto no artigo 31 da Lei nº 8.213, de 1991. O que faz perder o auxílio-acidente? Olha aí, ó. O trabalhador só deixa de receber esse benefício se for afastado com o recebimento do auxílio-doença em razão, olha aí, ó, da mesma doença ou quando se aposentar, tá? Então, você pode até receber dois auxílios-acidente, desde que não seja da mesma natureza, tá? Quem recebe o auxílio-acidente pode trabalhar na mesma função? Sim, né? Não tem por objetivo substituir o salário do segurado. Por isso, é plenamente possível que aquela pessoa que ficou com alguma sequela permanente que diminuiu a sua capacidade, receba esse pagamento pelo INSS, né? E continua trabalhando na mesma função. Quem recebe o auxílio-acidente é considerado deficiente? Olha aí, ó. Sabe o que é o PCD, né? Como você recebe o auxílio-acidente, isso indica, provavelmente, que você tenha uma limitação e poderá, quem sabe, se enquadrar como um portador de deficiência, tá? Então, nós estamos vendo que em alguns casos, afinal de contas, são diversas as situações que podem ser enquadradas como portador, né, de deficiência, inclusive situações que sequer são aparentes, quer dizer, não precisa você ter uma limitação aparente para você ser considerado um PCD recebendo o auxílio-acidente, tá? Quem recebe o auxílio-acidente mantém a qualidade de segurado, sim, tá? Independente, né, de contribuições e sem limite de prazo, tá? Quem está de gozo, né, desse benefício, ele está amparado, né, dentro dos termos da Lei 8.213 de 1991, tá? Precisa estar trabalhando para receber o auxílio-acidente? Olha aí, ó, quer dizer, para você receber, você tem que estar empregado? O auxílio-acidente não precisa necessariamente estar relacionado ao trabalho para ter direito ao benefício. Esse benefício permite que o segurado retorne ao trabalho e receba o salário integral, pois ele é considerado uma indenização, tá? Então, não tem problema nenhum, também, se você não estiver trabalhando. Quem recebe o auxílio-acidente pode se aposentar por invalidez? Tanto o auxílio-acidente como o auxílio-doença, eles podem ser transformados em aposentadoria por invalidez. Isso poderá ser feito quando constatar-se que a incapacidade, ela se tornou total ou permanente, ou seja, ela está totalmente incapacitada para a sua atividade e não tem condições para nenhum outro tipo de atividade. Então, dá para converter. Mas isso tudo é através de perícia, tá, pessoal? Ou então na justiça, né? E você tem que comprovar que a sua limitação que fez com que você recebesse o auxílio-acidente, com o passar do tempo, ela aumentou e se tornou total e permanente para qualquer tipo de trabalho, tá? Quem recebe o auxílio-acidente pode receber Bolsa Família? Eu recebi essa pergunta outro dia aqui no canal. Sim, é possível receber, tá, tanto o auxílio-doença quanto o Bolsa Família, desde que a pessoa atenda os critérios de elegibilidade em ambos os benefícios. Então pode, tá? Quem recebe o auxílio-acidente pode dar a entrada no auxílio-doença? Olha aí, receber. Você está recebendo o auxílio-acidente, aí de repente no seu trabalho você tem uma doença, ou um acidente, ou mesmo no seu dia de folga. E aí? Você já recebe o auxílio-acidente? Você pode entrar com o auxílio-doença? Bom, podemos concluir que o auxílio-doença, ele somente poderá ser acumulado com o auxílio-acidente nos casos em que o recebimento não seja pelo mesmo motivo. Quer dizer, desde que não seja pela mesma doença, ou pela mesma lesão, o mesmo CID, você pode sim. Você receber o auxílio-acidente, sofrer um acidente e receber o auxílio-doença junto. Desde que não seja pelo mesmo motivo que gerou o benefício de auxílio-acidente. Olha como esse benefício, ele é complicado, pessoal. E o INSS agora, ele teve uma portaria aí há um tempo atrás que esse benefício, ele só cessava, por exemplo, quando o segurado morresse ou se aposentasse. Hoje não, tá? Há um tempo atrás, aí há uns dois anos atrás, uma MP aí permitiu que o INSS chamasse esses beneficiários que recebem o auxílio-acidente para passarem por nova perícia para comprovarem ainda e ser verificado se a lesão ou a doença que gerou o benefício, ela ainda existe. Mas também existe o caso, se ela piorou, ela se tornou, por exemplo, uma incapacidade limitada para uma incapacidade total e permanente, você também pode se aposentar por invalidez. Tem aí, né? Tem a parte ruim, que você pode ser chamado para perícia para verificar se você ainda tem o problema, mas também esse auxílio, ele pode se transformar em uma aposentadoria por invalidez. Então, nós temos que levar em conta. Por isso é muito importante que você está sempre antenado com a gente aqui, recebendo essas notícias, recebendo esse conhecimento, que é um conhecimento super valioso, que vai te ajudar bastante. O INSS está mudando demais agora em 2024, tá? Estão aí com projeção de diminuir filas, vai ter aí um pente fino em massa, que nós também vamos falar aqui mais à frente em alguns vídeos com relação a como você se precaver, como vai funcionar tudo isso. Nós estamos esperando aí algumas decisões, tá? De algumas fontes que vão nos informar. E aí nós vamos ir aqui fazer um vídeo e deixar você atualizado. Meu amigo e minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Aproveite todos os nossos conteúdos aqui no canal, tá? Não paga nada, é de graça. Você pode assistir quantas vezes você quiser. Aproveite, se inscreva e ative o sininho para você estar sempre recebendo as nossas novas atualizações em primeira mão. Você só tem a ganhar por isso. Meu amigo e minha amiga que sempre me acompanha e estão junto comigo aqui muitos há anos, né? Desde o início do canal. Eu não canso de agradecer, como eu falo em todo vídeo, né? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família com paz, saúde, prosperidade, harmonia. É tudo que eu desejo para mim, né? E eu desejo em dobro a todos vocês. Por isso eu deixo aqui o meu forte abraço e até os próximos vídeos. E eu deixo aqui o meu forte abraço.